Quatro passos para frente, soco oizu ki, joelhos dobrados, concentrem, respirem no último ki-ai. Lembra aqui, oizu ki, em cima, oizu ki, em cima, oizu ki, em cima, joelho embaixo. Oizu, joelho dobrado, não abra a mão na hora de ir, tá? O punho sempre fechado. Quando eu falar, virou o motê, vocês viram o gui da baralha. Virou o motê? Não, ali. Vira o motê, gira para mim. Virou o motê? Aí, todo mundo aqui, ó. Quando eu falar, virou o motê, vocês viram o gui da baralha, ó. Gui da baralha. Virou o motê? Volta o joelho. Quatro sequências, abre o quê? Ximei! Virou a gui da baralha aí? Isso, vai vira. Não, ali. Volta a mão. Defesa solta o quê? Perdão, tá? Volta aqui. Orelha para dentro. Orelha para dentro. Mas você não pode fazer isso aqui. Garra. Oss! Garra. Sangue nos olhos. O melhor de vocês. Oss! É o melhor. Ou não? Então, bora lá. Usem respiração. Quatro passos. Ximei! Olha para frente. Vai! Virem. Gedambarai. Usa quadril. Virou. Boa! Segue. Quatro passos. Ximei! Segue. Segue o braço. Luz a perna. Vem. O último que há. Quero! Virou a gui da baralha aí? Não. Virei a gui da baralha. Isso. Fica uma sacanagem. Vocês estão ficando muito julgados. Posso? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Virei a gui da baralha. Direito para fora, tá? Posso? Vocês precisam se concentrar, tá? Ximei! Virou a gui da baralha. Mais uma vez, o tio queiro. Vocês precisam pegar aqui, meninas. De dentro para fora, olha. De dentro para fora, olha. Vai ver a defesa. Não pegar aqui e soltar. Pegar aqui e soltar. De dentro para fora. Ah! Então, vamos lá. Quatro passos. O tio queira. Ximei! Não. Virei! Viu como melhorou? Vira a gui da baralha. Vira a gui da baralha. Se tá ali. Chumê Bora Quero que levar aí Prepara o bater Guarda Quatro passos Maigiri, dobra em joelho Dobra joelho Maigiri, estica a perna de trás Maigiri Quatro passos, último Chumê Banda esse joelho, Maria Quero Vira o bater E bate Maria, bate o joelho Seu joelho está lá em cima Você está soltando Não pode, tá bom? Levanta o joelho Chumê E levanta mais, vai Solta Quero Vira o baralho, mate Vem a guarda Chute, mawashi, lateral Mawashi, chute, lateral Mawashi, querido Chumê Chute de lado Vai Quero Vira o bater Sem conversa, galera Vira o bater Tchau.